Música E o programa de hoje eu vou começar fazendo uma pergunta pra você. Qual que é a sua numeração? 38, 42, 46, PMG? Porque a minha numeração é 38 e quando ela chega no 40 eu já começo a ficar super preocupada. E eu tô aqui com a Aline. Aline, qual que é a sua numeração? 48. 48 e você não tá nem aí? Não. É verdade isso? Verdade. Tô super tranquila com a minha numeração, não acho ruim, sou feliz assim. Gente, pra quem não sabe, a Aline eu conheci num concurso de Miss Plus Size. Por acaso eu estava lá como jurada e eu fiquei super encantada com aquelas meninas lindas. E me chamou muita atenção porque você falou lá pros jurados, né, que é a segunda tentativa que você faz, né? Isso, é a segunda tentativa. No ano anterior, no concurso, você tinha ficado em terceiro lugar. Foi. Né, e aí você se motivou pra falar, não, vou voltar de novo e vou fazer, vou ganhar esse concurso e vou tentar novamente. Esse ano agora você ficou em segundo, né? Fiquei em segundo. Já melhorou. Melhorou. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que que te fez ter vontade de voltar, né? Naquele momento, quando você ficou em segundo lugar, você não pensou assim, ah, eu vou emagrecer, vou largar desse negócio? Não, nem pensei. Quero ir no ano de novo, ano que vem eu vou tentar novamente, pra me ver se eu consigo ir pro primeiro lugar. Porque é um sonho que eu sempre tive, ser modelo, ser até Miss, já pensei. E eu não achei ruim, achei super feliz porque do terceiro eu já fui pro segundo. Então, ano que vem, quem sabe, eu não ganho em primeiro lugar. Aline, me fala uma coisa assim, você não veste P, não veste M, como que é pra você lidar com isso? Assim, é uma coisa que está bem resolvida, como é que isso é pra você na sua vida? Olha, eu sou super bem resolvida. Quando eu era mais nova, tipo, na fase dos 15 anos, existia um preconceito. Seu ou das pessoas? Meu e das pessoas. Eu fazia muita dieta, vivia doente por regime, fazia regime demais. Eu super emagreci 10 quilos, 13 quilos, 8 quilos. Após os meus 19 anos, eu comecei a me aceitar. Depende de como que você vai se ver lá fora. É uma questão que eu tenho que procurar realmente me agradar e não agradar o outro. A sociedade, a família, o marido. É uma questão mesmo de autoaceitação. Como que eu me aceito nessa sociedade? Será que eu me amo? A imagem corporal realmente é o cartão de identificação pra vida. Se eu, nesse cartão, eu me identifico com a pessoa mais gorda do mundo, feia, horrível, como que eu vou me relacionar com esse outro? Eu vou me relacionar também com uma pior pessoa do mundo. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, com essa identificação que eu me dou com o outro. É igual uma identidade. Se eu odeio a foto da minha identidade, eu não quero que ninguém veja. É a mesma coisa como que eu me olho. Eu sou essa identidade. Se eu me odeio, eu não quero que ninguém me olhe, que ninguém me veja, que ninguém me ame, que ninguém me abrace, que ninguém cuide de mim. Desde pequena, você era uma criança gordinha? Desde pequena, eu sempre fui gordinha. Tanto é que eu sempre recebia apelidos, maldosos, de família, de amigos. Sofreu o tal do bullying, né? Sofreu o bullying. Aí, a partir dos 19 anos, eu comecei a me achar muito bonita. Eu me olhava no espelho e falava, você é bonita. Porque a mãe também, minha mãe sempre falava, você é linda, não preocupa. E a partir do momento que minha mãe falava, eu comecei a acreditar na minha mãe. Aí, depois, eu arrumei um namorado. Com que idade isso? Eu comecei na mara, eu tive 20 anos. 20 anos de idade. Só que... E mesmo assim, acima do peso, sim. Sempre acima do peso. Só que eu era mais magro do que eu sou hoje em dia. Estou acima do peso do que eu era antigamente. Eu arrumei esse namorado. Só que, infelizmente, esse meu ex-namorado fazia bullying comigo. Me chamava de gorda. Que falava que ninguém ia me querer quando ele me largasse. Ele fazia um jogo emocional pra você não largar dele. É, fazia um jogo emocional, mas me tratava mal também por eu ser gorda. Entendi. Ele queria que você emagrecesse. Queria que eu emagrecesse. Ele não te aceitava. Ele não me aceitava. E eu, muito boba, comecei a fazer regime pra agradar ele. Só que, um certo dia, eu pensei, pra quê? Eu sou feliz assim? Quem quiser vai me aceitar assim. Não preciso de pessoas maldosas ao meu redor pra me amar. Eu me amo, eu vou continuar assim. Larguei ele. O segredo, eu acho que, da vida é isso. A gente se sentir bem com o nosso corpo, com o que a gente é, com o que a gente veste. Eu, por exemplo, comecei o programa falando. Eu visto 38, quando eu chego no 40, eu fico doida pra emagrecer um pouquinho. E as pessoas falam, mas você tá magra. Mas não é pras pessoas. Às vezes, é pelo meu conforto. Eu me sinto mais leve. Quando eu visto uma roupa, eu acho que fica mais solta. É só questão de conforto, de me sentir bem. E é o que você procurava, se sentir bem. Eu procurava me sentir bem, porque eu era triste do jeito que eu ficava. Regime, emagrecia. Eu não acho ruim fazer exercício físico. Eu sempre amei. Você malha, faz academia. Faço caminhada. Eu quero voltar pra academia. Porque eu sempre fui de fazer academia e de malhar. Não é porque eu sou gorda que eu não faço uma atividade física. O povo pensa que porque você é gordo, você não cuida do seu corpo. Você se preocupa com a sua saúde. Mas sabe, meus exames estão em dias. Você faz os exames direitinho. Faço seis em seis meses. Eu não tenho nenhuma doença. Porque, às vezes, o povo te olha e pensa, tem colesterol alto, tem diabetes. E não. O meu problema é só, tipo assim, eu sou gordinha, mas minha saúde, graças a Deus, está em dia. Você faz o que pode pra falar. Eu faço o que pode. E não é que, porque eu sou gorda, eu como demais. Eu faço meio de semana, eu como muita salada, como verdura, carne. E final de semana eu não vou mentir, eu libero. Tipo, gosto de uma cerveja, comer as coisas que não podem, mas eu como. Antes, eles associavam que se você tiver sobrepeso ou obesidade e não tiver nenhum problema, algum distúrbio metabólico, for saudável, assim, não tiver nenhum distúrbio mesmo, você poderia se considerar saudável. Hoje, a gente já sabe que tem estudos que foram feitos com mais de 61 mil pessoas, que mostram as pessoas com sobrepeso ou obesidade, foram, de 2000, 1950 a 2013, foram pesquisadas essas pessoas com sobrepeso ou obesidade, mas que não tinham nenhum problema de saúde relacionado à obesidade. Diabetes, hipertensão, colesterol alto, e eles verificaram que a chance de infartes e mortes relacionadas ao sobrepeso aumentaram 24%. Então, assim, hoje a gente não pode considerar, só porque a pessoa não tem nenhum distúrbio metabólico, que ela é saudável. Aline, você estava me falando, antes da gente começar aqui, que você trabalha com chocolate? Trabalho com chocolate. Como é que é isso? Maravilhoso. Porque, infelizmente, a gente quer comer um dia, comer outro dia, e eu tento não comer todos os dias, porque faz mal. E eu como o amargo, porque 70% do cacau, ele não faz tão mal, igual o chocolate. Quando o chocolate ao leite. Ih, chocolate ao leite. Aí, às vezes, eu tiro um dia pra comer um, e é pequenininho, não é grande não. Nossa, eu adoro chocolate, mas eu prefiro ficar vários dias sem comer o amargo pra poder comer um dia do chocolate ao leite, que eu acho mais gostoso. Muito bom mesmo. Mas a gente estava falando da questão da Miss, né? Isso. Quando, o que que uma Miss precisa ter pra ganhar um concurso? Porque, assim, eu fui jurada um pouco, eu sei, mas eu queria que você contasse um pouco mais, porque você tem mais experiência que eu. No primeiro ano, quando você perdeu, assim, você não ganhou o título que você queria, você falou, não, vou melhorar. O que que é isso? Tem que encordar um pouquinho? Tem que emagrecer um pouquinho? Porque, às vezes, uma modelo falando, eu não tô bem na passarela, preciso perder uns quilos. Como é pra Miss? Então, foi meu primeiro desfile, eu nunca tinha desfilado, nunca tinha participado de nenhum concurso de beleza. Eu fui com a cara e a coragem sem saber nada. A gente teve ensaio de passarela, aprendi a andar, usar, eu nunca fui, tipo, assim, muito de usar salto. Eu aprendi já, tipo, andar de salto, fazer essas coisas. Eu acho que eu perdi, assim mesmo, foi por falta de experiência, porque eu tava muito nervosa. Antes de entrar na passarela, eu chorei de emoção, porque eu pensava assim, gente, o que que o povo vai achar de mim? Quem que resolveu falar assim, quero ser Miss? É uma coisa que partiu de você? As pessoas que te incentivaram? Meu namorado. Agora você tá namorando? Tô, tenho pra fazer quatro anos já. É meu atual namorado, ele faz, ele fotografa, e desde quando a gente começou a namorar, ele falava, você é muito bonita, você tem que ser modelo, tem que ser modelo. Eu, não, que modelo? Não, não, não. E ele sempre tirou fotos minhas, por incrível, belíssimas. E aí, a partir do dia que eu descobri que ia ter o Miss, eu fui atrás, não vou participar. Aí eu procurei a agência, né, que é a Galvão Monde, e eu tô até hoje. Então, pra quem não usa 36, se sente acima do peso, no quesito sapato, o ideal é que você use algo de bico fino, que vai alongar a silhueta e vai te deixar mais magrinha, e de preferência não usar nada, que vai chamar mais atenção pras pernas. Então, por exemplo, a gladiadora não seria uma opção tão bacana, porque ela pode deixar a sua perna ainda mais grossa e chamar aquele destaque que não é a ideia. É melhor você pitar por um sapato que seja um nude, algo que seja mais discreto, pra levar o foco da atenção pra outro lugar. O espetáculo que divertiu e emocionou mais de 500 mil pessoas. Ensina-me a viver. Com Glória Menezes, Arlindo Lopes e grande elenco. Com Glória Menezes, Arlindo Lopes e grande elenco. Portra Estúdio. Seus melhores momentos para sempre. Ligue e agende seu horário. Não, ser magra não é só flores, porque você chega numa loja e muitas das vezes não tem a roupa que serve em você. Pelo fato de eu ser alta, eu tenho que ter uma roupa pra pessoa menor, mas eu também sou alta, então eu tenho que ir numa loja de adulto. E muitas das vezes não tenho minha enumeração. Aline, eu fico muito encantada com esse processo de aceitação. Se aceitar que você realmente não vai ficar lutando pra ser aquela magrinha, que você é desse jeito, o que você precisou pra se aceitar? Apoio da família? Foi realmente ter um namorado? O que é importante nessa hora? Olha, minha família, só minha mãe que me apoia com relação ao modelo. A gente vai chorar. Vamos chorar. Não fica emocionada, é normal, pode falar. A gente tá aqui pra... né, sua história é tão bonita. E acho que tantas mulheres às vezes se sentem na mesma situação, né? Porque meu pai não gosta. Seu pai é uma pessoa que cobra de você um pouquinho? Ele, tem uns seis meses atrás, ele pediu pra mim fazer redução do estômago. E eu acho que não tem necessidade de eu fazer redução do estômago, porque eu não sou uma obesa. E você é muito bonita, né? Você é linda, tem um formato de rosto... Ai, desculpa, viu? Não preocupa. Ele não aceita. E esses dois anos e meio, a única vez que ele foi no desfile meu, foi no retrasado, que eu fiz da Maísa Pires, de noiva. Ele não apoia. Ele fala que tem que emagrecer, que eu tô muito gorda, que não faz bem. E ele sabe que os meus exames estão em dia, mas ele cobra. Então, ele não me apoia. A única pessoa que me apoia é minha mãe... E o namorado. O namorado e meu irmão mais velho. Eles apoiam bastante, graças a Deus. A gente vive hoje uma ditadura difícil, né? Quando as pessoas querem pôr pra gente um estilo, um estilo de roupa, uma numeração, um jeito de ser. E você, assim, se aceita muito bem, mas não tem dentro de casa um apoio que falta, né? Falta apoio, porque eu moro com ele, eu não moro com a minha mãe. Minha mãe não mora em Berlândia. E é difícil, porque eu amo desfilar, eu amo fazer foto. Aí quando eu falo, pai, tenho desfile, ele... Ah, você já vai de novo pra isso? Eu não gosto. Ele fica tentando te mudar. Só que eu não vou mudar, eu vou continuar. Até eu ver que minha idade, minha beleza, me deixa eu permitir continuar. Você tem quantos anos? Eu fiz 29, quinta-feira passada. Muito nova, você tem muito chão ainda pela frente, né? Quando você vai... Porque eu te acho lindo, o cabelo bonito, o formato de rosto. Quando você vai comprar uma roupa, é difícil? Muito difícil. Ainda é difícil? Isso. Porque, infelizmente, lojas pulsais, é muito caras roupas. Muito caro, infelizmente, tem pessoas que não conseguem comprar ainda em lojas pulsais e buscam lojas convencionais. Rechuelo, Marisa, essas lojas mais comuns. É muito difícil. Eu acho, nessas lojas, por exemplo, esse macacão é da Marisa. É tamanho G. É difícil encontrar. Eu acho vestido, mas é vestido. Calça você não acha. Que roupa, que tipo de roupa você acha que valoriza mais o seu corpo? O que você gosta mais de usar? Ah, eu gosto muito de vestido. Vestido longo, mais curto, macacão. Eu amo macacão. Cores lisas, estampadas, faz diferença. Eu gosto de estampa, muito estampa. E preto. Não por falta de emagrecer, porque eu acho chique. Amo preto. Deve ter, tipo, os 20 vestidos pretos do guarda-roupa. Muitas das vezes eu compro, por exemplo, o vestido. O vestido, às vezes, fica muito largo na cintura. Aí eu tenho que mandar apertar. Quando ele não fica muito largo, ele fica muito curto. Eu tenho que mandar aumentar o vestido. Calça. Calça, quando ela fica justa aqui, fica boa na cintura, ela fica muito curta na perna. Ou vice-versa. A blusa, por exemplo. Ela, quando ela é bem decotada, ela parece os meus ossos, como eu sou muito magra, sabe? Então, se engana quem pensa que só as gordinhas tem problema pra se vestirem, né? As magrinhas também ficam com algumas dúvidas, querem usar alguma coisa pra dar um truque. Um decote que eu acho super legal de se usar é o frente única, aquele que vem até aqui. Então, ele vai tampar. Se você tem aquele ossinho aqui que você não gosta muito que apareça, os ombros largos não ficam tão em evidência. E, ao mesmo tempo, ele traz um volume no busto. Se você, às vezes, tem os seios menores, ele vai deixar aquela harmonia que vai ser nem muito justo, nem muito largo e vai ficar na medida. Portra Estúdio Seus melhores momentos para sempre. Ligue e agende seu horário. A vida é feita de momentos. Momentos de cumplicidade e alegria. De amor e realizações. De aprendizado e doação. Momentos em que nos redescobrimos e resgatamos o amor por nós. Clínica de Dermatologia e Medicina Estética, doutora Cíntia Cunha. Essencial é estar bem. Então, além da dieta nutricional, é importante que, inicialmente, a gente comece com a dieta mental. O que vai adiantar? Eu me preparar. Muitas das vezes, realmente, eu perco peso, quilos. Só que, quando acaba a dieta, o que acontece? Depois, vai voltando os quilinhos novamente. E isso acontece porque eu não me preparei emocionalmente. Então, assim, a dica primordial é você fazer uma lista de todos os pensamentos que permeiam a sua mente diante do pensamento da ideia de fazer dieta. Eu não vou dar conta. É impossível fazer dieta. Toda vez que eu comecei, eu não terminei. Ah, eu faço, depois eu engordo tudo. Eu sou fraca. Meu marido falou que não adianta isso. Meu marido falou que eu sou gorda e é pra sempre, não tem jeito. Meu amigo ou minha mãe falou assim que isso é genético. Então, todos aqueles pensamentos que eu acho que eu não sou capaz ou que eu acredito fielmente que é uma verdade ou que muitas das vezes eu sei, eu me sinto que é verdade, mas eu não quero acreditar também, mas que na verdade não é verdade, coloque e faça uma lista. Pode dar 50 listas. Não tem problema. Faça as listas. Depois, você senta com cuidado antes da dieta. E se prepare, troque todos esses pensamentos desajustados para os pensamentos mais positivos. É possível sim fazer dieta. Quantas pessoas fazem dieta e conseguem? Eu sei que é difícil, mas eu consigo. Basta eu tentar. Basta eu me esforçar. Se eu tiver uma dificuldade, eu tenho a ajuda da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos. Eu posso pedir ajuda pra eles. Então, eu preciso mudar todas essas listas, uma lista, duas listas de pensamentos negativos por pensamentos positivos. É porque você se sente bem com você, com o seu corpo, como você é. O que eu vejo que te magoa, que te machuca, é às vezes a não aceitação de alguém de fora. Mas você se sente bem? Nossa, eu me amo demais. Não tenho o que reclamar de mim. E eu tenho muito apoio, assim, do meu namorado, que graças a Deus me apoia bastante. Tô feliz comigo. E eu quero ajudar meninas que não se aceitam, pra passar a se amar mais. Porque não é porque você é gorda que você precisa ser feia e não precisa ser amada. A gente tem que aceitar e ser feliz. Eu acredito que nessa vida, assim, o mais importante, além da gente se aceitar e ser feliz, a gente aceitar os outros com as diferenças que tem. E isso não é só no peso, é no estilo de vida, é nas opções sexuais, por exemplo, é na cor da pele. A gente tem que se aceitar, mas tem que aceitar as diferenças, né? As pessoas não são obrigadas a pensar como a gente, ou agir da mesma maneira. Eu sempre aceitei todo mundo como são. Ter amigos gays, ter amigos mais gordos que eu, muito magros. Então, nunca fiz bullying com essas pessoas. Infelizmente, eu sempre sofri bullying pelo fato de eu ser gorda. E eu imagino que lidar com isso não é fácil, mas você até que tem tido jogo de cintura, né? Hoje em dia eu tenho. Eu antigamente já mudei de escola por causa de bullying. E o que você diria pra quem tá em casa e que se sente um pouquinho mais acima do peso? Que conselho você pode dar? Quem tá tentando dietas há muito tempo, não se aceita, o que você pode falar? Ah, eu acho que essas pessoas têm que desistir um pouco de pensar o que as pessoas estão falando e ser feliz. Não importa se você pesa 40, 80, 110 quilos, que se ame. Olha o nisso pra ele e fala, nossa, como eu tô bonita, como eu sou bonita, entendeu? Infelizmente, a sociedade tem esse padrão. Pessoas magras são bonitas. Você nunca vê alguém e fala, nossa, que menina gorda bonita. Você não vê uma atriz principal numa televisão gorda bonita, que é a atriz principal que é gorda. Eu acho que você tem que olhar no espelho e falar, eu sou linda, eu me aceito. Fica com as pessoas ao redor que te amam, que te aceitam. Fica no lado dessas pessoas. Esquece essas pessoas que não aceitam você. Vai ser feliz. É isso mesmo. Aline, eu ainda vou te falar uma coisa. Se você fosse mais magra, você não seria tão bonita. Ah, obrigada. Você é linda. Muito obrigada mesmo. Acho bom ouvir isso das pessoas. Gente, acho que esse programa de hoje foi uma lição pra muita gente, inclusive pra mim. Aprendi muito. Seja magrinha, que tem dificuldade pra ganhar peso. Seja uma gordinha, que precisa emagrecer ou que não se aceita. O importante é a gente entender que, acima de tudo, a gente precisa se sentir bem e se aceitar. Às vezes, não sofrer tanta interferência desse ditado da moda, da numeração, te dizendo que número de calça, que número de roupa você tem que vestir. Acho que essa é uma lição que a gente aprendeu hoje, né? Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima semana. Beijos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto